O que se paga? Comer o mundo por um chiclete. Grécia? Não, não é preciso. Safada. Safada. Você partiu meu coração Mas, meu amor, não tem problema, não, não. Agora vai sobrar, então. O que, safada? O que? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Qual foi? Aquela boca, imbecil. Você partiu meu coração Ai, meu coração. Mas, meu amor, não sinta pena, não. Antes só do que mal acompanhado. Credo. Ai, bom, não é nem o Mateus Cinco Estrelas, mas... Pelo menos eu vou ter um pouquinho de paz. Você acha mesmo que nós vamos te deixar limpar, Tioco? Não, 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 não. Não é nada. Não é nada. Calma, não, não, senhor. Não. E eu não estou sozinha. Não vai, Diogo. Não é nada, Diogo. Calma, respira. Respira, não é nada. Respira, lembra daí. Diogo, respira. Algo, algo, algo. Amor, aqui, minor um corpo de lixo. Eles só concertam. Ah! Aqui pode? Não, não. Não, não, não. りました ele. Resipa, mas descompagnes. Não, 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 não. não não você é não não não